Em que momento exato da história da humanidade o princípio inteligente se tornou espírito? O australopithecus, ou o antepassado mais velho do homem, era princípio inteligente ou espírito? O que a gente pode dizer aí, gente? Quem responde esta pergunta é André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que é uma obra voltada exatamente para falar de evolução. Cadê aqui Evolução em Dois Mundos? Bom, não vou achar agora aqui. Está aqui. Então, esta obra aqui, que vocês vão achar com uma outra capa, Evidentemente, Evolução em Dois Mundos, é um livro que trata sobre esta pergunta. Nesse livro, André Luiz vai falar da evolução e do avançar do princípio espiritual até chegar à condição ominal. E ele tem um capítulo na obra chamado Faixas Inaugurais da Razão. O que são Faixas Inaugurais da Razão? É o período no qual o homem vai deixando de ser um ser instintivo e vai começando a ter a condição de homem, de indivíduo de espírito, né? Saindo da condição de princípio inteligente para começar a condição de espírito. E aí você pergunta em que momento que isso aconteceu? Quando foi que isso se deu? Isso se deu a partir do momento em que o pensamento da criatura tornou-se contínuo. André Luiz faz uma comparação no livro que diz o seguinte, quando o animal pensa, ele risca. Quando o animal age por instinto, ele suspende a pena. Então, a nossa linha é uma linha tracejada. Por quê? Porque a gente ainda não pensa o tempo todo. Pensa, aí age por instinto. Pensa, age por instinto. A linha vai ficando, à medida que a evolução vai se dando, mais contínua e com menos falhas. Até que chega o momento em que a linha se torna contínua. Eu gosto de uma outra imagem, que eu acho que é melhor. Em vez de usar uma linha tracejada, eu gosto de usar a imagem de uma lâmpada. Quando pensava, a lâmpada acendia. Quando agia por instinto, a lâmpada apagava. Então, a gente começou a trabalhar, a lâmpada ficando mais tempo acesa e pouco apagada. Até que chegou o momento em que a lâmpada acendeu e não apagou mais. Por exemplo, para de pensar. Você consegue? Não consegue parar de pensar. Porque o nosso pensamento é contínuo. Então, a definição que André Luiz nos traz para dizer quando nós entramos nessa condição ominal é quando o pensamento se tornou contínuo. Quando o princípio espiritual começou a ter o tempo todo o raciocínio e não mais agir por instinto. Quando ele pensava durante todo o tempo. E isso vai acontecer no período pré-histórico, mas não no australopitecos. O australopitecos é dois milhões e meio de anos atrás. Não tinha nem ferramenta. Não fazia nada. Quem vai fazer as primeiras ferramentas é o homo erectus. Que é um milhão de anos atrás. É o primeiro a andar em pé e o primeiro a fazer ferramentas ainda que rudimentares. Mas o homo erectus era nômade. Ele tinha muita questão instintiva. A gente vai ter um desenvolvimento mais efetivo do homem para a construção de uma sociedade mais adequada quando ele chega no neolítico. Que é quando a gente já tem a construção de casas, constrói roupas, ele já tem um sentimento de família, já descobriu a agricultura. E aí você pergunta, mas eu quero saber a data. Quando foi? Não tem essa data. Porque esse é um processo muito lento. É como o nascer do sol. Então, esse momento está entre o homo erectus e o homem de Cro-Magnon, que seria a espécie seguinte. Nessa janela da transição do paleolítico para o neolítico é que a gente teria o surgimento do pensamento contínuo. O homem, antes disso, agia com lampejos de inteligência e boa parte do tempo em instinto. E à medida que o instinto foi sendo substituído por uma decisão consciente, ele vai, então, abandonando progressivamente a sua condição de ser um princípio inteligente, simplesmente entrar na condição de ter razão. Quando a gente chega nessa condição, nós temos pensamento contínuo. Segundo, não somos mais princípio inteligente, chamamos de espírito. Quando somos espíritos, a parte que nos envolve deixa de ser protoforma e passa a chamar-se perispírito. Quando chegamos nessa condição, alcançamos a razão. Quando chegamos nesse ponto, temos livre e arbítrio. Quando chegamos nesse ponto, assumimos compromisso diante da lei de causa e efeito. Tudo isso a gente ganha quando ganha o pensamento contínuo. Mas que data isso aconteceu? É depender para cada um, né? Cada pessoa teve um momento diferente de despertar, mas é nessa janela de tempo aí entre o paleolítico e o neolítico.